Olá amigos e amigas que sempre nos acompanha, Cabo Joás, TV Vaqueira. A gente está aí na BR-116, chegada do Ceará, aqui na cidade de Salgueiro, trazendo imagens aí para todos vocês que sempre acompanham o nosso trabalho. É Salgueiro que tem aí seus 60 mil habitantes e está localizado no sertão central de Pernambuco. Então a gente manda um abraço a todos, nossos amigos que estão nos acompanhando no YouTube, TV Vaqueira, que nos acompanha no Facebook e nos acompanha também no Instagram da TV Vaqueira. A gente está na BR-116, chegando já na cidade de Salgueiro. A gente fez aí um trabalho grande nesse jogo do Corinthians e Salgueiro, Salgueiro e Corinthians aqui na cidade. E ficamos muito gratos com o resultado. Graças a Deus muita gente viu a nossa cidade, viu o nosso lugar. Então a gente está aí agora dando essa volta para agradecer a todos, agradecer os amigos do YouTube. O YouTube está chegando, a gente está buscando e o YouTube está chegando, o pessoal está nos ajudando. Ó, a gente está chegando agora aqui no cruzamento do Nordeste, BR-116, já chegando. Vamos pegar também a BR-232. Então se você nos acompanha, fique ligado que a gente vai pegar a BR-232, sentido Recife. Ó, aqui é bem o cruzamento do Nordeste como é conhecido. É um local de muito movimento, é um local de muito movimento. É o cruzamento do Nordeste daqui, tem saída para várias cidades do Nordeste do Brasil. Então vamos, vamos aí seguindo, você aí que nos acompanha, vendo aí a gente vai pegar agora a BR-232. Ó, agora aqui a gente está descendo, sentido Recife, saímos aí da que vai para Fortaleza e vamos seguir aqui, sentido, é a cidade do Recife. Ó, o nosso sertão é um lugar bonito, então venha. Ó, o Corinthians ficou bem hospedado nesse hotel agora, ó, que a gente está passando. É o Prazo Hotel, já voltando aí à vida normal, o pessoal já tirou, é o gradil, já tirou a proteção. E aí o Corinthians foi embora, saiu agora há pouco aqui da cidade de Salgueiro, no meu Pernambuco. Ó, a gente está seguindo, seguindo agora sentido, é, sentido Recife. Olha, ó, Salgueiro, Recife, frente à placa aqui, ó, estão passando em frente ao, ao oitavo batalhão da Polícia Militar, que também representa a nossa Polícia Militar aqui no sertão de Pernambuco. Então a gente convida aí, ó, você que está no YouTube nos seguindo, convida os amigos, convida os parentes a seguir a TV Vaqueira, TV Vaqueira que tem aí feito, tentado, né, fazer um trabalho bom. A gente sabe das nossas limitações, mas tem saído, tem acontecido e a gente fica bastante feliz com os resultados. Ó, a cidade de Salgueiro ali, ó, uma parte da cidade, aqui já é mais ou menos o bairro do Planalto, aqui na cidade de Salgueiro, o bairro do Planalto. Os amigos aí acompanhando, vendo o nosso sertão através aí das lentes da TV Vaqueira, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Então vem, ó, Salgueiro fica localizado a 513 quilômetros da cidade do Recife, que é a capital, está localizada no sertão central e é a principal cidade com a maior população em torno de 60 mil habitantes. Já posso dizer aí, caminhando para ser uma cidade de porte médio, a cidade de Salgueiro. Então, e a gente conta aí com um crescimento bem em breve, porque tem a transposição do Rio São Francisco, tem também a transnordestina, que está sendo organizada para, em breve, terminada, vamos ver se termina, para em breve escoar aí a safra da cidade de Salgueiro. Então, a gente manda um abraço a todos, a gente está aqui na cidade de Salgueiro. Aqui, ó, é bem próximo a saída da cidade de Salgueiro, que chama o ponto das vãs, o ponto dos barracos, como o pessoal fala aqui na cidade de Salgueiro, essa saída que vai aí para a Serra Tardada. Um abraço a todos, Cabo Joás, TV Vaqueira, o sertão se liga aqui.